Não falei contigo como entre os montes de vales me achas Quero ir sem teus pés Acredito e entendo, mas peruidade lógica Quem não quer escolher, não saber ao escuro que és A saudade é um ar que eu vou sorrindo e aceitando Como um fruto de verão, jardins no teu beijo Mas se que sabes que sentes também que um dia melhor Serás tratado sem a rede, apaiar sobre mim em todo o beijo É que hoje acordei, lembrei-me, sou magro e feiticeiro Que a minha bola de cristal é folha de papel Nela te pinto nua, nua Não a chama, ninguém te muda Ainda não paraste porque o destino foi inventado E os bichos chorados, aos pães de pães morrendo E todo o meu planejo de estratégia, de sincronização, de procuração São leis como parênteses e téticos, cujos dias vais precisar E o dia em que acordaste sempre dos teus números de esquadradas Somos subtraídas, sempre com a mesma solução Ai, podias deixar de fazer-te a vida um ciclo vicioso Harmonioso, o teu gesto limado E a palma da tua mão É que hoje acordei, lembrei-me, sou magro e feiticeiro Que a minha bola de cristal é folha de papel Nela te pinto nua, nua Não a chama, ninguém te muda Não a chama, ninguém te muda Não a chama, ninguém te muda Desculpa se me expulguei de sentir a utilização O espírito, o sindicato dos deuses O que havia pedido Desculpa se tu sei, como me fujo dos meus sentidos Codaços de silêncio, os perdidos Voltei a encontrar em mim É que hoje acordei, lembrei-me, sou magro e feiticeiro É que hoje acordei, lembrei-me, sou magro e feiticeiro E não te pinto nua, nua Lua, nua chama, ninguém te muda Lua, nua chama, ninguém te muda A mim magoas alguém, sonha ao lado, magoas alguém Se não te deixe ninguém, magoaste de alguém A mim pa sonha ao lado A mim pa sonha ao lado